O preço do etanol deu uma baixada nas últimas semanas por causa do período de safra da cana-de-açúcar. Alguns postos da capital vendem o combustível a R$ 4,79 o litro e atrai o cliente pelo preço. Sempre eu ponho álcool, porque eu não ando muito. E o pouco que eu ando, eu acho que o álcool dá. Porque senão você não dá conta, a gasolina está muito cara, né? Eu uso o etanol, porque o etanol está mais em conta, né? E quem não tem outra opção a não ser abastecer a gasolina, reclama do preço. O Jeová trabalha como motoboy e está gastando o dobro do que gastava antes de tantos aumentos. R$ 40,00 eu rodava a semana, R$ 40,00 dá para um dia. Era R$ 40,00 uma semana, agora R$ 40,00 é um dia. Não dá para nada, ui. O gasto com o combustível passou a tomar uma parcela considerável dos ganhos do brasileiro. A preocupação de quem depende do carro para trabalhar diariamente só aumenta. Não pode subir mais nem um centavo. Chegamos no nosso limite máximo. O preço médio do etanol subiu em 10 estados brasileiros e caiu em outros 16 estados e no Distrito Federal. A queda foi de quase 2,2% e foi o caso de Goiás, em que o álcool voltou a se tornar competitivo no mercado em relação à gasolina. Somos um estado produtor do etanol e temos uma oferta maior do produto. Além do que, o ICMS do etanol no estado de Goiás é um dos menores do país. Para ter certeza do que compensa mais, é preciso fazer uma pequena conta. Dividir o preço do álcool com o da gasolina. Até 70% vale a pena colocar o etanol. Acima de 70% é melhor colocar a gasolina. Até porque a autonomia da gasolina é maior. Então, enquanto você, por exemplo, vou pegar meu carro como exemplo. Uma export. Na estrada, no etanol, faz de 8,5 a 9. Na gasolina, faz de 11 a 12%. Então, aquilo que você paga mais na bomba, você tem de retorno na quilometragem. Neste posto, a divisão está dando 63%. Então, está compensando mais o etanol. Já fiz os cálculos já e está compensando o etanol.